O ano era 2013, mesmo ano de lançamento do iPhone 5S e 5C. E a dona Samsung se atrevia a trazer um smartphone com recursos inéditos no dia 14 de março. Esse smartphone trazia recursos da pesada, como o Group Play, que usava NFC pra transferir fotos, vídeos e músicas. Ou qualquer outra coisa que você queira, sem aquela frescura de fio. Além disso, ele era multitarefa, que era um diferencial nessa época. Então você podia assistir vídeos no YouTube, enquanto isso você navegava. Em qualquer tipo de site, se é que você me entende. Tinha também o AirGesture, que deixava você controlar o aparelho na malemolência. E sequer precisar tocar na tela. Só na base do gesto. Mas o show não parava por aí, meu amigo. Esse bichinho era equipado com o que tinha de melhor na época. Considerado por muitos um dos tops de linha mais cobiçados. Inclusive um dos mais vendidos. As câmeras desse trem também eram de cair o queixo. Com incríveis 13 megapixels na câmera traseira, enquanto na frontal existia apenas dois. O mais impressionante é que ele gravava em Full HD a 60 quadros por segundo. Coisa de cinema mesmo, meu chapa. E a tela? Ai, essa tela. Uma verdadeira obra de arte. Full HD com 5 polegadas. Isso em 2013. E além de tudo, era Super AMOLED. Só de olhar você ficava hipnotizado. Por debaixo do capu ele tinha um Exynos 5 Octa-Core. Ou fora do Brasil ele tinha um Snapdragon 600. Aliado de 2 GB de RAM. Com esse combo ele rodava tudo que tinha na Play Store. Jogos como Minion Rush, Street Ninja, Asphalt 8 e Hero Racing 3. Sem nem suar a camisa. E hoje eu pergunto a vocês. Vocês se lembram desse aparelho só de ouvir as especificações? Hoje a gente lembra de uma lenda. Eu tô falando do Galaxy S4. Um grande sucesso de vendas com muitos recursos que muitos aparelhos de hoje não tem. Inclusive eu adorava desligar a TV da Casa de Bahia com ele. E o design? É muito à frente do seu tempo. Realmente de cair o queixo. Mas e aí, você já teve um desse? Comenta aqui pra eu saber. E se gostou desse tipo de quadro aqui no canal, por favor, não esquece de se inscrever e já deixar o seu like. Assim você vai ajudar demais esse quadro a se manter vivo. Então é isso, vou ficando por aqui. Falou!